A técnica consiste na injeção de gás carbônico no tecido que fica logo abaixo da pele. O gás melhora a circulação sanguínea e a oxigenação dos tecidos, causando benefícios estéticos. A carboxiterapia é indicada no combate à celulite, gordura localizada e flacidez, além de estimular a formação de colágeno e novas fibras elásticas. Para fazer o efeito desejado, o ideal é fazer no mínimo 10 sessões. O médico Luiz César Ribeiro é um dos profissionais que trabalham com a carboxiterapia em Curitiba. O tratamento começa com uma entrevista e com a avaliação do paciente. Em seguida, o médico faz uma aplicação para testar a adaptação dele ao tratamento. O médico garante que é possível reduzir até 2 cm de gordura localizada já nas primeiras aplicações. Já começa a fechar a calça com maior facilidade, só começa a sentir que a calça entra na região da coxa com maior facilidade. Indiamara está fazendo a quarta aplicação e já nota os primeiros resultados. Aquela sensação de gordura empelotada que tem na região dos quadris e tal já amenizou bastante, desapareceu, a pele fica bem mais macia. Dá para notar um resultado bem rápido. Cada sessão dura em média 30 minutos. Como parte do tratamento, o médico receita mudanças de hábito na vida dos pacientes, como a prática de exercícios físicos e uma dieta mais saudável. Sim. Obrigado.